Oi pessoal, hoje nós estamos aqui nesse lugar lindo, que é o Parque Estadual Cachoeira da Fumaça. Então bora com a gente conhecer um pouco mais sobre esse parque. Bora lá? Olha o barulhão, né? Cachoeira. Oi gente, como vocês puderam perceber, do lado de fora do parque já está para ouvir o barulho da cachoeira, de tão alto que é a queda dela. As trilhas, aí aqui tem banheiro, ó, feminino e masculino. E uma curiosidade para vocês, a cachoeira tem 144 metros de queda d'água e por isso que ela se chama Cachoeira da Fumaça. Na verdade não é por isso, né? É porque a água cai com tanta força que bate na pedra e forma as gotículas de água que parece uma fumaça. Vocês vão ver na gravação. Antes de chegar na cachoeira em si, tem várias trilhas, mas todas são bem curtinhas. Também tem umas mesinhas para fazer piquenique e o parque é um parque estadual, ou seja, ele é de graça. A entrada dele é de graça e ele fica aberto de 8 a 5 horas da tarde. A localização do parque é no distrito de Araraí, que fica a 33 quilômetros da sede da cidade de Alegre, na região do Caparol, no Espírito Santo. Gente, como vocês perceberem, a cachoeira é muito bonita, mas ela é bem alta, então a queda da água dela é muito forte. Então, assim, perto da cachoeira, assim, os poços de água embaixo dela são proibidos de tomar banho. Também é proibido, tem uma placa ali perto que fala que é proibido subir nas pedras por causa da pressão da água. A água desce com muita força e as pedras ficam muito escorregadias, então é bem perigoso. Se vir tomar banho é para tomar só nessa parte final aqui do rio. Quando a gente chega no parque, tem uma... não é uma guarita, né? É tipo uma recepção, aí o guarda fala pra gente, explica, né? Que não pode tomar banho embaixo da cachoeira e seguir as instruções direitinho, pra evitar qualquer tipo de acidente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui tem várias trilhas no parque. A gente vai conhecer uma delas agora, pra mostrar pra vocês como que é. Não sei se eu ia ficar dando pra ouvir minha voz muito bem, porque, nossa, essa cachoeira aqui faz muito barulho, muito barulho. Sem condições. Aí, aqui no final, dá pra perceber aqui no cantinho, na parte esquerda, tem a parte que normalmente as pessoas tomam banho, né? Porque a água tá calminha e não tem perigo, né? O rio que é o rio que é o rio que é a cachoeira da fumaça é o rio Braço Norte Direito. E ele é um afluente do rio Taquimirim, que passa por diversas cidades aqui da região do Caparó. Não só da região do Caparó, né? Ele acaba descendo pra região sul, aqui do estado do Espírito Santo. E deságua no mar em Marataízes, na cidade de Marataízes. Mais uma coisa, gente. Por ser um parque estadual, não pode trazer animais domésticos pra cá. Mas é permitido trazer lanches, bebidas. E aqui também tem bebedouros com água, então dá pra vocês encherem a garrafinha de vocês. Então, gente, o vídeo tá ficando por aqui. E se vocês gostaram e gostam desse tipo de conteúdo, de trilhos, cachoeiros, que é o que a gente mais mostra aqui no canal, se inscreve no canal, vê os outros vídeos também. E é isso. Beijão.